E ai! Coitado da pessoa que está sentindo que é um teleseptador Eu não sei quem é o teleseptador, mas ta de parabéns Por que que ainda ta no, parece que ta vivo no último Não, aqui é caticense Calma aqui ó não dá pra saber como é que tá o áudio não, porque o fone tá o áudio desse o áudio do playstation não tá com problema tá esperando, e a gente tem uma pessoa assistindo vamos jogar beleza galera, vamos jogar tô preparada pra perder mais um um dos a copa do ninho nossa, que desculpa será que tem outra categoria? nossa, chegou, chegou o Pelé ai, eu quase que eu passei por aquele cabeludo ali ai, meu deus nossa, o Pelé é um homem que não paga pensão, com bastante jogador é um homem que não quer doçador aqui é um advogado do elefante, que é o caso não, nossa seleção tá brincadeira é o militão que não quer pagar pensão, é o Rodrigo que não quer subir os fone é o homem que não quer subir os fone é o homem que traiu os fone é muito difícil, eu quero ver tá marcado o impedimento tá marcado o impedimento, tá bem difícil foi muito, muito pouco o fone fica bom caralho eu vou falar o que vocês acharam do jogo ai, eu sou louca pra tomar bastante jogo de power cost nossa, agora eu não pego mais de 20 para o seu papel ai, eu não pego mais de 20 para o seu papel eu vou falar o que vocês acharam do jogo eu vou falar do jogo ai, eu posso olhar o jogo ai, eu estou jogando com a máquina não estou decidindo acertar o contrato eu vou falar do jogo Nossa, eu tô tão triste como eu consigo mais acertar esse que eu tenho hoje. Eu vou desligar melhor um filho de paciência se eu comprar a camisa do olho agora. Eu tiro o nariz do seu nome e o filho dele agora foi. Eu vou escrever o pix nesse comentário pix, sabe? Tem lá na paciência e aí vai ter um manda na camisa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele que vai fazer isso. O que é isso? O que é isso? Eu e a Paulina partimos. Não! O que é isso? Nossa, o cabelo ainda tá louco pra fazer bobagem. Nossa, eu não posso ver uma área congestionada que eu quero trocar a bola. É como se não houvesse o amanhã. Vamos! Eu errei. O que é o Gabriel Menino? É o Gabriel Menino. A única coisa que presta o Gabriel Menino é pra ele estar vando no banco ou no vestiário. Olha o que é isso. O que é isso? 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 Vai mais um gol do Power Shot? Uh-uh-uh-uh. Magalu! Uh-uh! Vai tomar no cú, cú, cú! Ai, minha Black Frider não vai ser maravilhosa! Têm para três camisas na Sherpista... Vamos personalizar a senhora do Mek O Cristiano Ronaldo e a outra ela está escondendo Na verdade não vai ter a senhora do Mek O que se chamou o atacante? O Asana A batata está assando Nossa, eu quero tomar uma dobiada do Valencia A próxima vez eu só aceito tomar gol do Valencia Se você não tiver gol do Valencia, você vai ter feito um gol contra Eu quero dar muito sorte de gol para o Valencia Eu quero ser o melhor que ele tem que ter esse morno da porta Toca a primeira fase que ele vai fazer O que ele tem que dar uma dobiada do Valencia O meu cérebro buga, só me pegando o controle que não tem o meu negócio de virar com o Valencia Mas nem a cavadinha que eu to conseguindo dar a Marcia E a cavadinha que eu dei de roto e de lado no último jogo A cavadinha de roto Recomeça o jogo! Primeira rodada da Copa do Mundo Vivo Vamos nessa! Segundo tempo! Nossa, eu acabei de ficar louco, ta mais louco que eu achei Eu acho que pegar um jogador de basquete vai completar os 2x3 convocados E o jogo que falaram isso, vai jogar na zaga hoje Como se o Brasil tivesse jogo aéreo Isso porque o cara abaixou a média Mas ela tinha um soteudo, né? É, tinha um soteudo Senão a média ia ser 1,96m Vergo in Cruzamento bloqueado Vai pro zagueiro Vai pro zagueiro Quarta e quarta e quarta Ai, me travou Ai, eu nem acredito! Meu primeiro gol foi feito! Ai, meu Deus! Que lindo! 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 Daqui as 5 ao jogo eu já imagino eu Caminando 3x3 Não lembro do jogamento da máquina Ai, a saída de jogo é uma maravilha Olha que cara brilhante Olha que cara brilhante 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 Deixa o like e se inscreva no canal Eu quero mais seguidores Na vídeo Dá pra seguir a gente na vídeo A gente vai começar É o ponto que essa maravilha Vai melhorar ainda mais Hehehe Eu quero ter um papio Em cada vídeo Não vai faler a minha ida Buscar esse palestrante Hummm Atenção 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 Vá para mim! Vá para mim! O Brasil, mãe, eu acho que o Playstation 5 tem comprado na Avon embaixo da Avon. Não vai ser na Magalu, sua vadia! Vai ser na Avon! Ai, valei isso! Aaaaaah! Eu queria fazer o primeiro, o Tadi, vai ser frito! Na próxima vez, você vai ficar com palmeiras, eu vou dar grito, se tiver saindo o gosto. Você nem eu quero fazer o primeiro! O que é o segundo? Devagar, a ver gritar! Eu quero dar um grito com essa imperditável, o Tadi. Aaaaaah! AAAAAAAAAAAAAAAA Ai que mafajada Olha o Valente PELA MOR DE DEUS Isso aqui é bom, como esse cara não tá num... Quem não foi convocado pelo Brasil? O Mano tava louquinho pra colocar o Pedro em conta dele. Aaaaaah! Aaaaaah! Ai, não! A camada não é rádio! Foi uma daquelas derrotas doídas, Lugar. Com bônus no finalzinho. Me chamou os acordos tão loucos. Deixe o seu like. Ele não tá não. Valeu, falou e tchau. Fuuui!